Olá, voltei. Para quem não me conhece, eu sou a Alexandra Gimenez e esse é o meu canal. Hoje é um pouquinho diferente porque eu vou explicar o sumiço, a sumida grande e porque é uma mudança do nome do canal, tá? Então vamos lá. Quando eu montei o canal, como eu trabalhei 15 anos com o casamento, então tem uma bagagem que eu posso passar, né? O que eu aprendi. Na realidade, quando eu comecei, tinha o YouTube, mas eu não tinha acesso. Ainda era aquela máquina fotográfica. Ainda apresentava para os meus clientes foto em papel. Depois arrumou o tablet e assim, foi, né? Então, quando eu vim aparecer com esse canal aqui, eu já estava saindo da decoração, entrando para a locação. Da locação, desculpa, da locação, eu entrei no Craiza de Santo André. Vocês vão escutar um barulhinho? É meu gatinho que está comigo. Então, eu entrei no Craiza de Santo André. Aí, teve aquele rebulhço que teve, todo mundo ficou em casa, né? Depois eu retornei. E eu comecei com uma proposta lá e depois fui para os vasos de cerâmica. Então, o canal é para passar a informação de como faz arranjo, de como eu tenho aqui de buquê, de floral. Não que eu não vá fazer, eu vou continuar com isso daí. Mas eu vou explicar o porquê que eu saí. Eu dei uma sumida. Dia 24 de fevereiro foi meu último dia no Craiza, na Feira de Flores. Eu saí por conta de problema de saúde. Eu estou com um problema na coluna e vou operar. Posso ser que eu sumo de novo por conta da cirurgia, mas eu bordo. Mentira, eu pretendo não sumir mais, né? Porque agora eu falo que eu sou a dona de casa, diferenciada. Coisa que eu nunca fui. Eu é sempre chefe de família, né? Então, a casa leva meio bolada, né? 52 anos trabalhando, não é fácil, não. Apesar que a conta chegou, né? Tá aí a cirurgia para fazer. Esse vídeo não é para se lamentar, não. É mais para explicar mesmo que... Por que que eu sumi? Então, aí dia 24 de fevereiro foi meu último dia. Tive que parar, assim, rapidamente. Não tinha mais como eu continuar. Eu fazia a feira um dia e ficava dois na cama. Depois que eu saí, tive crises. Aí agora estabeleceu mais com remédio. Estou aguardando a cirurgia e vida que segue. Do dia que eu saí dia 24, 8 de março eu fui lá. Até fui ajudar um colega, o Dia Internacional da Mulher, né? Eu não voltei mais. Por que também não estou preparada? É um lugar que eu gostava muito de trabalhar. Com os colegas é muito top, o pessoal, sabe? A gente faz uma amizade. Então, muita... É muito... Eu gostava muito de lá, né? Sobre as flores, não tem como eu ficar longe das flores. Porque as flores faz bem para a minha alma. É como se eu estivesse perto de Deus. Então, eu não vou deixar de mexer com flor. Ou natural, ou desagratado, ou permanente. Vou continuar. E vai ter dicas muito boas. O que é que eu ia falar? Ah, então. Eu gosto muito de crochê e mexer com flor. A mudança do nome do... Bom, já expliquei o porquê que eu saí, né? Eu saí do Crasa, mas eu vou voltar lá. Vou gravar. Eu vou continuar com essa pegada. É que... Sabe quando você dá um tempo? Eu tive que dar um tempo. Aí, meu sororado que me deu problema. Aí, eu tenho um filho especial. E tem minha mamãe também. Minha mamãe vai voltar para a casa da minha irmã para me dar um descanso. Então, é assim. Eu acho que era muita coisa, né? Acho que é por isso. Que era muita coisa para mim, né? Mas, é tipo assim. Eu vou ser a dona de casa diferenciada. Eu falo, meus filhos, não tem como. Então, como eu sempre fui criada como moleca. Bem moleca. Então, eu... E na decoração. Então, mexo com madeira, serralheria, marcenaria, tapeçaria. Tem tanta coisa. E, meu cara, eu mexo. Eu gosto de restaurar móveis. Eu gosto de fazer essas coisas. Então, aí a mudança do canal foi por conta disso. Porque eu não vou mais trazer só coisa de decoração de casamento. Vai ser eu. As minhas coisas que eu faço em casa. Minha casa é muito engraçada, gente. Minha casa tem muita coisa de reciclagem. É assim. É muito bonito. Aí, eu comecei a ir para reformar no quarto. Que estava meio assim, deplorável, né? Uma pessoa que ia fazer cirurgia, né? Ah, então a gente começou. Aí, lá, fiz a cabeceira. Reformei a cabeceira. Eu fiz o lustro. O que eu quero dizer é que, mesmo sendo alguma dica de casa, sempre vou estar falando alguma... Mesmo sendo coisa de casa, vai ter dica de decoração. Porque decoração nada mais é... Carrega uma mudança, tem de um tudo, né? A gente só falta carregar o banheiro químico nas costas quando faz decoração. Olha lá. Então, tipo assim, muita coisa. Muita coisa. Então, eu saí por conta... Eu sumi por conta que... É... Todos os perrengues que teve. E posso sumir de novo por conta da cirurgia. Mas aí, acho que não é difícil. Pode ser que demore um pouquinho. Volta, eu não sei. Vamos ver. Vamos deixar a vida levar a gente, né? E... E por que uma mudança do ano do canal? Porque vai ser coisas não só de decoração. Tá bom? Acho que... Deu pra entender, né? A explicação mais enrolada que teve. Vamos lá. Pra não ficar só nesse blá, 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 blá. Vamos... Vou explicar pra vocês o que é cerâmica. O que é porcelana. O que é cerâmica artística. É... O que é gesso. Por quê? Eu garanto que teve gente que já comprou vazinho. Achando que comprou uma porcelana luxo. E não pode nem pôr água. Geralmente, 90% dos vasos que vão em decoração. É claro que nesse tipo de material não pode pôr água. Usa decorador, usa garrafinha de pétala dentro e põe água. Ou põe até saquinho plástico, que eu já vi. Mas hoje em dia tá tanto no artificial, no permanente, né? Então vamos começar pelos vasos, vai? Primeira dica. Ó. Quando vocês viram um vaso muito bonito assim, no dourado, bem dourado, esse aqui. Começa que já não é porcelana. Porque a porcelana eu não tenho aqui. O dourado ele fica mais claro. Tá? Ele fica mais claro. Ou porque eu não sei. Essa é a primeira dica que eu percebi é essa daí. Isso aqui é... Não... É tinta automotiva. Só tem sete horas de forno. Só a primeira, assim, de assar a peça. Não tem... Que nem por quê. Que nem essa daqui, é tipo assim, é pintada, é feita, é pintada, volta pro forno. Essa não. Vai só uma vez. Aí pinta com tinta de cabo. Com aquela pistola. Então, essa não pode paga. Se você põe água aqui, ela... Eu também já vou passar a dica, o que vocês fazem pra não usar essas garrafinhas por dentro. Eu gosto de me aprofundar no meu serviço. E eu achei uma coisa legal pra fazer. Se você persistir em pôr água, vai estourar, vai fazer bolhas de água aqui. Essa daqui, e esse grandão aqui, ó. São cerâmicas que pode colocar água. Ela é invernizada, igual... Você fala... Você engana. Você pensa que é porcelana. Mas já vou explicar aonde que você, quando vê muito brilhoso assim, com esse vermelho por dentro e por fora. Como que você sabe que não é porcelana? Ele é bem mais leve. A porcelana é bem mais pesada. E esse aqui é levinho. Tá bom? Então, esse aqui pode pôr água. E esse não pode pôr água. A maioria dos vasinhos aqui pode pôr água. Aí vou dar outra... Você vê esse aqui, ó. Uma coisa bonita, ó. Isso aqui, ó. É um rosê, tá vendo? É pintura automotiva. Tá? Então, essa pintura é automotiva. É pintura de carro que não volta por forno. Essa não. Essa pinta, volta por forno pra invernizar e pode pôr água. Você vê? Esse vasinho aqui, ó. É pequenininho. Tá vendo? Incrível que pareça, ele pode pôr água porque ele tem... Ele voltou com o verniz. Já esse não, ó. Até tirar com o rosê não, pra explicar, mostrar melhor. Lá o fundo, tá da cor da cerâmica, ó. Esse de jeito nenhum pode pôr água. Tá? Essa cerâmica pode. Essa daqui, não pode, ó. Isso aqui é pintado à mão, só que com uma tinta mais sofisticada. Não pode pôr água. Existe desses vasinhos aqui, aqueles pequenininhos da China. Falou China, né? É de porcelana. É pesadinho. Já já explico pra vocês. A porcelana é mais pesada. Eu vou pesar um aqui pra vocês verem. Vamos continuar falando dos vasos? A dica que eu vou dar pra vocês sobre que nem um vaso desse pra colocar água. Ó. Então, eu comprei isso aqui, ó. E fiz o teste. Quem quiser tirar print aí. E fiz o teste passando dentro dos vasos, né? E ficou 20 dias na água e não vazou. Até vendi pra um cliente lá, tranquila. Não vazou. Então, eu fiz isso. Existem outros produtos aí. No depósito, era uma caixinha de papelão passar desse produto. Não vazou. Eu ia falar outra coisa porque eu tô esquecendo. Ah, tá. Quando vocês verem, o vaso maior que eu já vi de cerâmica é 60 centímetros. Por que não consegue fazer vasos tão grandes de cerâmica ou porcelana? Se fizer, tem. Pode até ter. Mas é muito caro. Dá cerâmica no máximo 60 centímetros. E vai no forno, né? Duas peças. Mais complicado. No gesso. No gesso, você acha. Eu lembro antigamente passar aqueles caras vendendo aquele vazão. Passa betume. O gesso é só a massa e ela endurece. Ela não vai pro forno. Então, dá pra fazer essas peças grandes, né? Já faz até o vaso. Agora, se você tiver um vaso desse de gesso grande, que não vai no forno, agora você sabe que você pode passar esse produto e pode por água. Olha que coisa boa, né? Uma dica top das galáxias. Eu acho. Bom, gesso. Ah, tá. Continuar na cerâmica. Cerâmica artística é essa aqui, ó. Tá? Ele já faz a massa, quando que é morena, faz a massa morena. E aqui é a massinha branca, tá vendo? Ó. Isso aqui é cerâmica artística. Aqui no meu canal, tem um vídeo dessa fábrica aqui. Inclusive, uma senhorinha pintando esse vasinho aqui. Essas peças que eu mostrei pra vocês, não pode por água. Isso aqui foi feito, colocou pra assar lá e é pintado à mão. É cerâmica artística. É cerâmica artística. Mas, passando esse produto, vocês podem. Né? Vamos lá no gesso. Peças de gesso são essas três. Vem cá, gente. Você não tá aparecendo aqui, meu querido. Ó. O anjinho. E esse aqui. Como saber essa peça de gesso? Primeiro que é mais pesado, que nem quando é assim maciça. Pra ser mais leve, ela é oca por dentro. Você vê que essa mesma peça pode ser oca. Ah, deixa eu pegar a girafa que é autônoma. Pera aí. Eu tinha esquecido da girafa. Ó. Tá vendo a girafa? Ela é bem grandona. O gesso pode ser pintado no pincel ou só passado, que nem esse aqui manchado. Pode ver, ó. Ela é bem alta. Então, isso aqui dá pra fazer, né? O gesso. É grande assim. O gesso, você... Quando é gesso, ó. Eles põem camurça embaixo pra não riscar o móvel. Tá? Quando tá acabada a peça. Então, todos eles têm, ó. A coruja tem. Essa moça tem, ó. Agora o anjinho, não fizeram acabamento dele. O anjinho é pintura automotiva, tá, pessoal? Ó. Ele é liso. O bom dessa pintura é que não pega sujeira. Pode. Eu vou até lavar assim rapidinho. Não pode ficar nada. Ó. O bom da gesso, ele é branco por baixo. A cerâmica não é branca. Tá? Ele é meio marronzinho. Creme. Tá bom? Então, isso é gesso. Então, essas quatro peças é gesso. Você quer ver uma coisa interessante? Esse vasinho aqui, ó. É cerâmica. O que foi feito aqui? Ele é bem fininho. Foi tirado do forno. Passado com o revólver pintado. E a maquiagem aqui, o risquinho feito à mão. Tá vendo, ó? Então, a cerâmica tem. Pintado no revólver, que é esse aqui. Tem os que com verniz. Tem o pintado. Pode pintar assim, com uma tinta melhor. Pode ser. Esses são os artísticos, né? E agora eu vou explicar pra vocês como descobrir a diferença da cerâmica pra porcelana. É o peso. Ah, uma outra dica. Cerâmica. A cerâmica não é aconselhável usar em casa. Tipo assim, no dia a dia, né? Eu comprei uns negocinhos aqui, legal. Mas por até muito top da Vigaláxia, meus filhos quiseram, porque eu sou filho e tal. Mas não dá certo. A porcelana é mais firme. Eu vou mostrar pra vocês por quê, ó. Ó, ele descasca mais fácil. Então a cerâmica é mais pra efeito de decoração, tá bom? Ó, tem um vaso lindo aqui, ó. Esse aqui é efeito de carimbo. Apesar de ser bonito, não é vaso, não é prato pra usar no dia a dia. Porque esse aqui não é porcelana, é cerâmica. Mas tá decorativo, tá bom? Agora eu vou explicar pra vocês como descobrir cerâmica e porcelana. Vou mostrar no peso pra vocês. Ó, aqui tá a balança. Essa caneca é porcelana. Será que dá pra ver o número? Trezentos e oitenta e quatro, oitenta e três. Vou pegar outra caneca aqui, aquela que eu mostrei pra vocês, a Rose. Ela tem trezentos e cinquenta. Se vocês pegarem por tamanho, ó, vou pôr até uma estrada pra vocês verem, ó. A diferença de tamanho. E a de baixo é mais pesada que a de cima. Porque é porcelana. Então a porcelana é mais pesada. Então quando vocês chegarem numa loja, pra já intimidar o vendedor, vocês falam, vocês perguntam, é cerâmica ou é porcelana? Quando vocês tiverem dúvida. Se o vendedor for honesto, ele vai falar. Mais aquelas dicas que de repente vocês podem até já perceber a diferença. Tá bom? Então, gente, eu trabalhei um período lá, vindo esses vasos. Eu me dediquei, é vasos e cachepô, né? Muitos são cachepô. Eu vou fazer um vídeo, se não me engano vai ser amanhã. É, furando isso daqui. Porque dá pra furar pra plantar, tá? O pessoal tem receita, eu tô falando da cerâmica, não a porcelana. A porcelana eu vou explicar pra vocês que é mais complicado. Mas a cerâmica é como furar. Aí se vocês quiserem, eu não sei se eu... Também é tanta informação, não sei se eu consegui passar tudo pra vocês. Mas se vocês quiserem alguma dica de loja... Só que eu só sei de vasos. Eu e alguns desses negócios aqui. O que eu quero dizer é que de prato, tem lá, gente. Tem, eu sei que as meninas que fazem a mesa aposta. As minhas duas últimas compras eu aluguei um ônibus. E levei dez colegas junto. Deu, trouxe bastante... A parte de baixo foi só pra mim. Trouxe bastante material. Então, assim, eu sei... Lá em Porto Ferreiro, uma dica que eu vou dar pra vocês. Falar pra vocês. Esse negócio de pôr água, quando vocês ligam lá na loja, não tem vaso pra pôr água. Um tipo assim, um vaso em conta que possa pôr água. Eu só conheço só essa empresa. Eu trabalhei com três empresas. Essa é da Cerâmica Artística. Tá? Essa daqui. Que vende... Pra você ter uma ideia, essa daqui vende pra loja que faz isso daqui. Luginho, as coisas. É só três que trabalhavam que eu pegava. Tudo são direto da fábrica. Inclusive, essa daqui não... Uma outra coisa que eu falava pra vocês. Essa daqui, ó... Ela não costuma fazer vermelha. Fazia pra mim porque eu pego em grande quantidade. Cores escuras na Cerâmica, eles não gostam de fazer. Dá muito trabalho. Porque mancha a vermelha, a azul escura, a verde escura, até o preto. Eles mancham. Na hora de passar o verniz, eles não gostam muito, não. A vermelha é esse zero aí porque eu pedi em grande quantidade. Então, fábrica pra pôr água é um só. Mas agora, com essa dica desse produto aí, vocês podem até comprar um vaso de gê se passar. Vocês vão ter um opa. O vaso das galáxias aí de grande. Tá bom? E se tiver alguma dúvida, pergunta aí. Que eu puder ajudar ou responder. Quem quiser dica de loja. Já me perguntaram quando que eu vou voltar pra Porto Ferreira. Nem que for pra fazer uma excursão entre amigos. Foi muito legal. É muito gostoso. A hora que passa, que você nem percebe. E é um sonho lá, né? Pra quem gosta de decorar a casa. Preços bons. Preços maravilhosos. Eu não sei. Quem sabe, né? A Deus pertence, né? Eu fiz as duas últimas compras. Foi um ônibus. Trouxe bastante coisa. Então, eu quero dizer. Se você precisa de alguma dica de alguma loja. Querer saber alguma coisa. No que eu puder ajudar, eu passo. Tá bom? E foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E assim, com esse vídeo, eu quero dar o gatilho de começar. Então, tem vídeo já gravado que é de coisa de casa. Tipo o lustre, a cabeceira. Mas eu dou dica do material onde é comprado. Serve pra decoração também. Porque usa. Faz puf, faz coisa pra casamento. Cortina, né? Pedraria. Meu lustre, meu. Eu fiz da bandejinha de doce, né? Tem um contato também do pessoal da Ferragem. Que faz aqueles arcos. Sabe aqueles arcos redondos? A última, de ferragem que falam, né? Que põe atrás. A última vez que eu fui, tava 130. Né? Esse arco. Agora vai ter aumentado um pouco mais. Mas eu sei que aqui pra cá é bem mais caro, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do meu retorno. E que a gente aprenda bastante aí. Que seja útil, né? Tá bom? Então, por isso é... Por hoje é só. E logo tem mais vídeo aí. Tá bom? Tchau! 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 Tchau!